Eu gostaria de te mostrar um vídeo, porque nós temos, todos, cada um, nós temos, em nós, um trésor, que é uma disputa, que é a alma. O caso que você vai ver uma pessoa manifestada de um espírito malin, e que o pastor fez o trabalho de delivirão, faça atenção, se que o espírito malin manifestou no corpo de essa pessoa a falar. Se você quiser, faça muito atenção. Faça muito atenção para que você tenha consciência do que o diabo quer. O que o mal dizia. Faça atenção, seu amigo. Pode colocar. O que? Vou esfriar o bruxo. O servo de Deus? O pastor. Você quer esfriar os pastores? Sim. Você está tirando os pastores? Sim. O que você usa para tirar o servo? Qual que é a primeira tática? Fala aí. Já que você é forte, fala. Dinheiro. Dinheiro e depois. Hã? Para começar, não precisa mais ter comunhão. Dinheiro, depois não precisa ter mais comunhão. O que mais? Não vai esfriar. Vai esfriar. Por dentro, na mente. Coroa de cada um. Cada um tem uma coroa. Está vendo, pessoal? Vem aqui. Traz aqui. Você quer tirar o quê? A coroa. Está vendo? Mais a coroa. Você vai roubar a coroa? Sim. Você tem poder para isso? Você tem poder de roubar a coroa de quem é fiel? Quem me dá brecha assim? Hã? Quem me dá brecha assim? Está vendo? Esse Jaime meu, eles estão brincando. Eles estão pensando que nada está acontecendo. Eles estão achando que não tem demônio. Eles estão achando normal. Normal. Uns vivem como uns do mundo. Não está nem aí. Mas eu vou levar um por um. Um por um. Assim como ela. Eu também tirei do desse altar. Você tirou ela? Sim. É? Ela estava próximo do teu Deus. Aí eu criei uma situação. Ela está se esfriando. Ela já não tem mais sede. Mas ela sente saudade da comunhão que ela tinha. Ela priorizava só o teu Deus. Nem essa roupa do corpo que ela usa. Ela priorizava. Tu quer dinheiro? Tu quer dinheiro? Tu quer dinheiro? Isso para mim não me importa. Fala, Alba. Tu quer dinheiro? Não. Tu quer amizade? Não. Tu quer carinho? Não. O que é que tu quer? Não. Todas essas almas. Todas. Mas principalmente daqui. Daqui. Da onde? Do altar? Sim. Então, faça atenção que o diabo, ele não é interessado a o dinheiro. Não. Ele deseja a o amor. Ele deseja a o amor. Ele deseja a o amor. Ele deseja a o amor de Deus. Ele deseja que você não tenha o Espírito Santo. Porque se você não tem o Espírito Santo, você será como um mort em vida. Nós estamos tentando de nos preparar para o livro de la profetia que nós vamos fazer no dimanche próximo. Então, ele tem uma outra video que eu vou apresentar. É uma dramatização do livro de Ezequiel, capítulo 37, onde a Bíblia fala da vallée dos ossinhos dessechés. Vallée dos ossinhos dessechés. E uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que, em vez de Deus, ela é como uma pessoa morta. Como um dos ossos no meio de várias ossos dessechés. O mal, como ele disse, vai criar uma situação para que você não tenha comunidade com Deus. Para que você não tenha a comunidade com Deus. Quando você não tenha a comunidade com Deus e você recebeu o Espírito Santo, você tem a garantia de a eternidade da sua alma. Porque o corpo vai morrer tôt ou tarde. Mas a alma que está em você, ela não morre. A semana passada, na reunião que está na reunião com os homens, aqui, no dia dezembro, que está na reunião com os homens. Nós falamos de a eternidade. Deus criou o homem para viver eternamente na terra. Mas o pécho tem a introducido a morte do corpo, não a alma. A alma que está em você, o diabo tenta de a ver. Ele não vai desistir de ser o proprietário da sua alma. E se você não tem a ver o Espírito Santo, você será, você será como Deus e o desistir. Você será como Deus e o desistir. Fique atenção, por favor, no vídeo. Pode colocar. Avez-vous bem dormido? E retire-se-se do seu corpo. Porque sem o Espírito Santo, você é como morto em vida. Para a família, você vive. Para a sociedade, você vive. Mas, em Deus, você é como morto. Você não será ouro, jamais, sem nenhuma possibilidade. mesmo se você possede de biens econômicos, mesmo se você tem uma família, mesmo se você chegar a se realizar de uma forma profissional, você não será feliz. Porque não existe vida, amor, sem o Espírito Santo. E o problema, não é só de sofrir nesse mundo, é passar a eternidade e de Deus. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, ao livro d'Ephésiens, chapitre 2, s'il vous plaît. Éphésiens, chapitre 2, s'il vous plaît. Ouvrez votre Bible. Éphésiens, chapitre 2. Ele diz, e se você não tem a Bíblia, você pode ler sobre os escritos. você está mort. Você está mort. Você está mort. Morte. Fisicamente? Não. Espirituamente. Você está mort. por suas offenses e por seus pecados. Quando a pessoa vive em designação à palavra de Deus, ela vive em pecado. E ela é morta aos olhos de Deus. O pecado, é ofensar a palavra de Deus. É designação a designação a palavra de Deus. É não haveria comunidade com o Eterno. A pessoa que vive em pecado, como nós vivíamos auparavant, ela diz lá, você est morta por suas offenses e por seus pecados, em que você marchou outra vez, segundo o que? Selon o que? L'éternos de esse mundo, c'est-à-dire a pensada, a mentalidade desse mundo, a forma de viver que a sociedade, que o mundo inteiro vive. Selon o prensa da puissance de l'air, o prensa da puissance de l'air são os demãos que dominam a mentalidade, que dominam a pensada dos que não têm o Espírito, que não têm a comunidade com a Deus. O mesmo demão que você viu na primeira video manifestada no corpo da dama. São os que a Bíblia qualifica aqui como prensa da puissance de l'air, de l'esprit, de l'esprit que agit maintenant dans le Fils de la Rébellion. A pessoa que não tem comunidade com Deus, que não obedece a palavra de Deus, ela é dominada. É isso que o mal falou, você viu a vídeo. A pessoa perde a comunidade para voar a coroa. A coroa que Deus nos deu, é a vida eterna, é o salão, é o Espírito. Que donna a garantia que, tandis que nós somos sobre a terra, em lhe apartir, e que, após que a alma se detache do corpo, ela será a propriedade eterna da alma. Isso é a coroa que nos deu. O mal tenta de voar essa coroa para posséder, para dominar. nós todos nós somos, nós somos, por nature, filhos de colé, como os outros. Os que estão en train de fazer a própria vontade, que não sacrificam para servir o Eterno são filhos de colé. E por isso que o Espírito possede alguns manifestos com os dos, outros não manifestos. Isso não significa que a pessoa não é possuída por um demão, porque o demão controla a vida da pessoa. A realidade, meus amigos, é que sem o Espírito você é como os outros desigios. Eu repito, você é como os outros desigios. Você vai correr para o bom sem nunca trocar. Você vai trabalhar como um condamnado e você não vai ter a 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 site apres a 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 e vos renda conta de um vidro, de um foco. E é o manco do Espírito Santo. Deus disse, eu faria entrar o Espírito em você e você vive. O bonheur que você tem a necessidade, a paz que você tem a necessidade, a necessidade que você tem a necessidade começa quando você tem o Espírito Santo. Se você se livrar a o Eternel para obedecer a palavra, para se engajar com ele, para ter comunidade com Deus, não falo de ter uma religião, não falo de ser uma pessoa religiosa que frequente a igreja, não falo de ter comunidade com Deus. e recebo a seu Espírito. Se você se livrar, o Espírito Santo vai entrar em você e você vai 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 viver realmente. lá, você vai encontrar o bonheur, lá, você vai encontrar a paz real e verdadeira. mas cada um deve decidir por si mesmo. É uma decisão pessoal. o mal trabalha para voar, para fazer você ocupar só o trabalho, só o mundo das estudo, só o mundo da diversão, só o mundo da família, só o mundo das coisas físicas, matéria, e assim, a vida espiritual. E se o Senhor Jesus não é o proprietário da sua vida, da sua alma, tendo que a sua alma habita no seu corpo, no momento em que a sua alma saura do seu corpo, ele não será não o proprietário. Mas se você livrar a sua vida ao Senhor Jesus, e você receber o Espírito Santo, ele será o proprietário da sua alma, tendo que a sua alma será no corpo. Ele vos guidera à a réussite. Ele vos soutenira no momento difícil da sua vida. Ele fará de você uma pessoa heureosa do seu mundo. E quando a sua alma se deixará do corpo, os anjos de Deus virem buscar a alma para livrar a Ele que é o proprietário da sua alma. E o Espírito que há dentro de você. É a você de decidir o que você quer. Você viu o demão manifestar no corpo de uma dame, em dizendo, eu o conheço da pessoa do hotel, eu trabalho para retirar a pessoa do hotel, porque eu desejo a alma. tudo o que ela deseja é a sua alma. Ele não vai desistir de dominar a sua alma, de ser o proprietário da sua alma. Você viu os vídeos de Ezequiel 37. A visão que Deus a donnais ao Prophete. Uma vallée remplacamente des ossements desséchis. Talvez-se que você tenha sido como uma vallée de seus ossements desséchis. Você é angoissou, você é triste, você é malheu, você não tem a paciência. Você viveu estressado, você viveu angoissado. Você busca o amor entre as coisas e pessoas. E mais você tenta de ser feliz, mais você deve ser feliz. Deus deseja entrar em você. Retirer, como a visto aqui, essa puissance, esse Espírito que trabalha no ar, que possede os que desigam. Deus deseja chácer os mal de sua vida. Pénetre seu Espírito. Nesse chacão, por sua memória, a se livrar.